Sergipe Venho te convido para ver Porque estou falando A verdade pra você Sergipe Sergipe Minha terra Minha gente Sergipe Sergipe Só em te ver Fico contente É preciso ensinar Para as crianças Que a natureza está morrendo Que a poluição está matando Nossa fauna, nossa flora, nossa gente Como é triste de se ver Que as nascente dessa terra Estão para morrer Sergipe Sergipe Minha terra Minha gente Sergipe 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 Viver aqui Um dia passeando por aí Nessa terra onde eu nasci Fiquei maravilhado de ver Que Sergipe tem muita beleza Pode crer O lugar é lindo, a terra é boa Praia, cinhos e matas Muita gente boa Muita gente boa Venho te convido Fico contente É preciso ensinar Para as crianças Que a natureza está morrendo Que a poluição está matando Nossa fauna, nossa flora, nossa gente Como é triste de se ver Que as nascente dessa terra Estão para morrer Estão para morrer Sergipe 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 Minha terra Minha gente Sergipe 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 Viver aqui Me faz contente Sergipe 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 A verdade pra você Sergipe, Sergipe Minha terra, minha gente Sergipe, Sergipe Só quem te vê Sergipe, Sergipe Sergipe, Sergipe Minha terra, minha gente Sergipe, Sergipe Sergipe, Sergipe Sergipe, Sergipe